Bom, vamos mudar de assunto e falar do dia, né, da quarta-feira de cinzas. Tem notícias do dia aqui também, começando o que funciona e o que não funciona. Valéria, a gente precisa dizer que a quarta-feira ainda começou bem preguiçosa aqui na nossa cidade, viu? Pois é, quem passou pela cidade, né, percebeu que o trânsito tá bem calmo mesmo, que a cidade não está tendo muito movimento, muitas lojas fechadas ainda, e a gente já recebeu muitas perguntas, as perguntas que a gente já recebe sempre que tem feriado, né, sobre o funcionamento do comércio, das agências bancárias, e claro que a gente traz essa resposta para o pessoal de casa. E olha só, gente, sobre o comércio, volta a funcionar ainda hoje, viu? Agora, por volta do meio-dia mesmo, e aí o pessoal já pode ir às compras, quem está precisando, querendo ir até o calçadão, e também sobre as agências bancárias, né, a gente recebeu muitas perguntas sobre isso. Elas também voltam a funcionar hoje, agora, meio-dia, viu? Já as repartições públicas, a gente lembra que só voltam a funcionar normalmente amanhã, viu? Então, para quem estava querendo aí as informações sobre o funcionamento do comércio, das agências bancárias, a gente já trouxe aqui para você. É isso, repartições públicas do município só amanhã, do Estado e do Governo Federal a maioria também só amanhã, viu? Comércio, daqui a pouco abrir as portas, que horas são agora? Faltam 10 para o meio-dia, então já já comércio de Imperatriz, esse comércio de rua volta a funcionar. Nesse momento, certamente, já tem o pessoal começando a abrir as lojas, fazendo aquela limpeza, clínicas, é outra pergunta que a gente tem respondido. Gente, cada clínica teve a sua programação, só que a maioria volta a funcionar hoje à tarde também, então fica ligado por aí. E no mais, os bancos funcionam hoje à tarde, e aí a vida vai voltando, né, depois de tantos dias de folga, para tanta gente também, a gente segue acompanhando e trazendo as informações para você que nos acompanha também ao vivo neste momento. Imperatriz Online